Aula 3. Precauções importantes. Restaurando o sistema. Quando o recurso de restauração do sistema foi introduzido no Windows, muitos usuários acreditaram na eliminação definitiva e plena de problemas ocasionados por vírus, erros de operação envolvendo modificações drásticas em registros e apagamentos acidentais de arquivos, além de desinstalação inedvida de programas. É impreterível ter em mente que a restauração para um ponto previamente criado, vídeos e procedimentos anteriores, poderá reverter determinadas ações, mas não garante de forma alguma a eliminação de vírus que possam ter sido contraídos após a criação do ponto ou outras modificações extremamente radicais envolvendo operações de registro do sistema. Por isso, a restauração do sistema deve ser convenientemente utilizada apenas tendo em mente a diretriz crucial de se manterem cópias de programas e arquivos importantes em dispositivos de cópias de segurança, os backups, em locais seguros. A restauração, por exemplo, não apresenta a possibilidade de recuperação de um programa desinstalado ou arquivo apagado internacionalmente ou não. Ela poderá recuperar o sistema operacional para sua condição original após determinadas modificações, mas não apresenta a habilidade de retorno do Windows à sua condição totalmente limpa, tal qual no momento de sua primeira execução, logo após sua instalação no computador. Para executar a restauração, proceda da seguinte forma. Acione novamente a restauração do sistema conforme o primeiro passo da aula anterior. Quando abrir o assistente, marque a opção Escolher um outro ponto de restauração. Verifique se todos os programas estão fechados. Salve qualquer trabalho ocasionalmente em andamento. Considere a possibilidade de determinados documentos não estarem mais disponíveis após a reversão da condição do sistema para o ponto de restauração. Portanto, realize o salvamento de arquivos importantes, documentos e demais itens criados após o ponto de restauração, em mídias ópticas ou em discos rígidos externos. Selecione o ponto de restauração que criamos na aula anterior e clique em Avançar. Vai surgir mais uma etapa pedindo sua confirmação. Se estiver tudo certo, clique em Concluir. Confirme a mensagem que apareceu clicando em Sim. Aguarde a conclusão do processo. Apesar de o próprio sistema operacional executar criações automáticas de pontos de restauração, é extremamente recomendável a inserção manual de pontos em períodos regulares de tempo, ou quando instalações e desinstalações de programas e alterações de arquivos ocorrerem. Dessa forma, realizando ou não modificações do sistema operacional, as quais nós apresentaremos a partir da aula 4, personalizando a inicialização, o Windows permanecerá em um nível de segurança consideravelmente mais elevado. com o soment do sistema operacional executar criações automáticas, com o soment do sistema operacional executar, ou seja, se estiverложando em um nível de segurança. Obrigado.